O dia de São Cosme e São Damião foi comemorado ontem pela Igreja Católica, mas para as religiões afro, o dia da festa é hoje, como em Cachoeira, cidade do Recôncavo Baiano. No Outro Olhar de hoje, você vai conhecer a história dos santos gêmeos e a tradição dos festejos. A realização é da ONG Centro de Estudos Raízes do Recôncavo e do projeto Novos Olhares. São Cosme e São Damião são santos gêmeos. Eles nasceram no dia 27 de setembro, no século IV. Originários da Arábia, seus nomes verdadeiros são Acta e Pássio. Os dois irmãos eram médicos e têm seus nomes ligados à cura de doenças e aos partos de gêmeos. No secretismo religioso, os gengenagos são identificados como os orixás gêmeos sudaneses, IBGs, que representam o parto duplo. Os IBGs são gêmeos que realizam qualquer pedido às crianças por troca de doces e golozeimas, como se veram hoje na chamada Galinha Gorda. Uma brincadeira em que doces são jogados para o alto e as crianças disputam. São Cosme mandou fazer a sua camisa azul. No dia da festa dele, São Cosme quer caruru. Os devotos enfeitam suas casas e preparam o caruru com seus acompanhamentos. O vatapá, o feijão, galinha e outros pratos de origem africana. A comida é oferecida a sete meninos, como manda a tradição. E se alguém encontrar no prato um quiabo inteiro, terá que fazer no próximo ano um caruru. A comida é oferecida a sua camisa azul. No dia da festa dele, São Cosme quer carru.